MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa é se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, curta a nossa página no Facebook, porque isso também é notícia. Você não sabia, estão a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah família, a nossa campanha para prendermos a família dos santos, para tirar o MPL do poder e para prender esses marimbons que andarem a roubar o dinheiro público, continua. Para você poder fazer parte dessa campanha, é simples, é só você fazer, tipo, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo, comentar e curtir a nossa página no Facebook, e aí sim teremos mais chance de prendermos a família dos santos e de prender esses marimbons que andarem a roubar o dinheiro público, ok família? E para você, né, que queres divulgar a sua marca, queres fechar parceria com o nosso canal, é simples, é só você aí na descrição do vídeo, tem lá os nossos contactos para parceria e divulgação. E você que queres denunciar aqui no nosso canal, é simples também, é só você aí na descrição do vídeo, tem lá os nossos, as nossas redes sociais para denúncia e denúncias, ok família? Então, sem mais beludar, sem mais delonga, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Bispos angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus Reformado queixam-se de perseguição pela ala brasileira. E o Serviço de Investigação Criminal investiga o uso de armas de fogo nos templos da Igreja Universal Reino de Deus. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Bispos angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus Reformado queixam-se de perseguição pela ala brasileira. Ok família? Bispos angolanos da IURD contestatários queixam-se de perseguição pela ala brasileira. Bispos angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, acusaram hoje a ala brasileira da instituição de contratar elementos para perseguir os pastores nacionais. Uma situação que já foi participada à polícia, disse hoje à agência Lusa o porta-voz do grupo. Segundo Silva Matias, representante do grupo que rejeita ser classificado como dissidente, reafirmando-se membro da igreja, no domingo alguns pastores foram perseguidos por viaturas em alta velocidade com viaturas, mas conseguiram escapar. Já demos a participação à polícia, que deu cobertura com um grupo para escoltar, disse Silva Mateus, porta-voz da ala reformadora da IURD, reiterando que os pastores que deram início a esse movimento, no dia 22, de junho, estão a sofrer ameaças por parte da ala brasileira. Segundo Silva Matias, as provocações têm estado a vir da ala brasileira, lembrando que os pastores andam desarmados, mas na quinta-feira passada, um grupo de 16 homens armados, sob a legada orientação do bisco brasileiro Honorio Tom Gonçalves, invadiu uma catedral para atentar contra a vida dos pastores angolanos. O objetivo era abater um dos pastores para ver se apelam ao governo para tentar favorecer a eles, mas graças a Deus, nós como temos colocado as questões todas à polícia, temos dado participação, a polícia tem estado a acompanhar, o ato não se consumou, disse. O pastor disse que as instalações contam com a proteção não só da polícia, mas também de uma nova empresa de segurança requisitada. Silva Matias elogiou o trabalho da polícia, reelecendo o papel das autoridades nas situações em que é solicitada, como a da tentativa de uma pequena manifestação que a gestão brasileira quis organizar ontem, domingo, na frente, catedral, do Maculúcio, coagindo membros para criar conflitos com os pastores. Sabendo que estamos a viver uma fase que ainda vigora o estado de calamidade e esse tipo de movimentos não são permitidas, acionamos a polícia, e a polícia está a prestar um serviço, uma assistência muito boa, veio de imediato e conseguiu remover as pessoas daqui, frisou. A polícia nesse momento tem dado um suporte fundamental, tem apaziguado, controlado os dois lados, para que as coisas não cheguem ao extremo, acrescentou. De acordo com o porta-voz dos pastores angolanos, os bispos brasileiros não se conformam que cerca de 370 dos 430 pastores angolanos fazem parte desremovimento de reforma. Por isso, estão a querer usar a força e coagindo membros, que, infelizmente, não dominam situações internas da igreja, para vir criar tumulto com os nacionais. Mas nós, sob orientação da polícia, não estamos a chocar com os nossos irmãos angolanos, porque os membros não dominam o que acontece no sistema interno da igreja, nunca nenhum membro foi justificado como é que as coisas acontecem, os membros só conhecem o trabalho do altar. Então alguns são manipulados, não dominam a informação que nós dominamos, sublinhou. Há 27 anos na igreja, os pastores angolanos dizem ter engolido muita coisa, mas que agora chegou ao limite. A decisão de tomada rápida dos templos, informou Silva Matias, deveu-se ao facto de a gestão brasileira pretender vender os edifícios, construídos com os recursos dos membros angolanos. Nós descobrimos, e imediatamente tivemos que tomar essa decisão, disse, explicando o que os bispos brasileiros iriam trazer conterrâneos seus como investidores, para comprarem as catedrais e subalugarem a Ayurte. Nós construímos a igreja com recursos próprios, eles iriam vender e depois alugar aos mesmos compradores, quer dizer nós iríamos manter na instalação, mas íamos pagar renda. Mas se já construímos com o nosso dinheiro para que esse processo? É uma forma de tirar dinheiro, referiu. O pastor lamentou a mensagem que está a circular do fundador da igreja, o brasileiro Edir Macedo, a amaldiçoar todos os angolanos. Dizer que nós vamos descer à sepultura, vamos morrer, porque nós estamos a tomar a menina de ouro dele, Angola para ele é a galinha dos ovos doados, de onde saem milhões e milhões, disse. A Lusa tem tentado obter uma reação da direção brasileira, mas sem sucesso. Instituto que legaliza a igreja Zavalia Queixa apresentada por bispos angolanos de Ayur do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, Inar, de Angola disse hoje que está a trabalhar com as autoridades judiciais sobre o manifesto de bispos e pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, que estão contra a direção brasileira. Segundo o diretor do Inar, Francisco Castro Maria, que rangia aos novos desenvolvimentos na IURD, ocorridos na semana passada, com pastoras e bispos angolanos a tomarem a direção da igreja, por não concordarem com a gestão dos brasileiros, a reação atual é consequência da situação denunciada em novembro de 2019. Recebemos o manifesto dos pastoras e bispos angolanos e temos estado a trabalhar nisso, mais do que isso não podemos avançar nada. Agora compete aos órgãos de justiça se pronunciar, sobretudo a PGR, Procuradoria Geral da República, disse Francisco Castro Maria, em declarações hoje à agência Alusa. Um estado a comentar o alerta feito ao Inar pela direção brasileira, num documento publicado na sua página de uma rede social, a que chamaram direito de resposta, o responsável angolano desvalorizou o mesmo, salientando o que estão pois dentro da situação. Estamos por dentro da situação, isso aí não nos afeta em nada, não são eles que têm de nos alertar, esse alerta para nós não diz nada. Estamos a trabalhar com o assunto desde novembro, então eles têm que aguardar, não têm que nos alertar em nada, referiu. No direito de resposta, a direção brasileira da IURD manifestou-se surpreendida por diversas notícias que davam conta que algumas igrejas foram invadidas juntamente por pastores dissidentes e desconhecidos. No documento, a direção brasileira, que criticou a forma tendenciosa e caluniosa que dois órgãos de informação nacionais conduziram o processo, rejeitava a informação de que a IURD está a ser liderada por uma ala angolana ou uma ala brasileira, sublinhando que se trata de uma instituição mundial, dirigida pelo espírito de Deus e com o conselho de direção constituído legalmente. O que temos visto são atos criminosos, beirando ao terrorismo, além da inércia de algumas autoridades competentes, refere o documento, alertando a PGR e a Polícia Nacional que os crimes na qual citam que irão coibir, já ocorreram e estão se perpetuando através de expulsões de pastores brasileiros, angolanos, moçambicanos, das igrejas residências de forma voluntária. Alertamos o Inar, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que uma organização criminosa está se autodeclarando uma nova igreja, refere a direção brasileira. Questionado se o Inar recebeu algum pedido de legalização para uma nova IURD, Francisco Castro Maria reforçou que existe apenas o manifesto de novembro dos biscos e pastores angolanos. Vamos aguardar. Ao nosso nível, nós estamos a tratar do assunto, só que por enquanto não podemos ainda dizer nada, até porque nós estamos a trabalhar em coordenação com os órgãos de justiça, sobretudo a PGR, e os órgãos do Ministério do Interior, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, então vamos aguardar, frisou, sublinhando que neste tipo de situação, cada um tenta lavar a sua pele. Na semana passada, os biscos e pastores angolanos tomaram a direção da IURD, por não concordarem com a gestão brasileira, a quem acusam da prática de evasão de divisas, branqueamento de capitais e racismo, bem como de castração. Em dezembro de 2019, a PGR instaurou dois processos crime contra a IURD, tendo como base as denúncias feitas pelos pastores angolanos. A IURD, fundada por Idir Macedo em 1977, tem acumulado polémicas um pouco por todo o mundo, incluindo o envolvimento numa alegada rede ilegal de adoções em Portugal, e noutros países lusófonos, como São Tomé e Príncipe, onde os fiéis se revoltaram contra a detenção de um pastor São Tomense num protesto onde foi morto um jovem. A organização religiosa já esteve na mira da justiça de vários países, além do Brasil, onde Idir Macedo, que construiu um verdadeiro império empresarial e chegou a ser considerado um dos pastores evangélicos mais ricos do país, foi preso, em 1992, sob acusação de charlatanismo e estelionato, burla, que foram mais tarde anuladas. Peritos do Serviço de Investigação Criminal, SIC, estão a conduzir uma investigação relacionada ao uso de armas de fogo na ocupação de templos da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, revelou, ontem, em Luada, o Ministério do Interior, em comunicado de imprensa que ao país teve acesso o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa deste Ministério, Valdemar José, esclarece, no comunicado, que nos últimos dias ocorreram novos fatos nos templos da referida IURD, que consistiram na tomada do controlo de instalações com recurso a força, ameaças de morte, ofensas corporais e uso de armas de fogo, actos que constituem crime no ordenamento jurídico angolano. Por quanto, as autoridades do Serviço de Investigação Criminal instauraram um novo processo crime para aferir a imputação objetiva da responsabilidade criminal dos seus autores. Garante, por outro lado, que os órgãos do Ministério do Interior têm acompanhado, com atenção, os conflitos internos que ocorrem no seio da IURD, baseados em acusações contra as suas lideranças em Angola, por actos que poderão ser considerados como infrações criminais à luz da lei penal vigente, o que deu lugar à abertura de processo crime que corre os seus termos no SIC. Valdemar José apela, no documento, a que, enquanto decorrer o respectivo processo crime, as partes em conflito a não realizem actos que configurem infração em sede da legislação vigente, bem como respeitarem os trâmites legais dos processos que correm curso nas instâncias judiciárias, sob pena de serem aplicadas, outras medidas previstas na lei. De realçar que a denúncia de que uso de arma de fogo nos templos da IURD foi feita, na semana finda, publicamente, por pastores angolanos que assumiram a liderança dos templos, por divergência com a liderança brasileira da mesma igreja. Num comunicado de imprensa que ao país teve acesso, os pastores que se afirmam como membros de uma comissão de reforma da IURD acusaram os seus colegas brasileiros de terem contratado 40 supostos marginais para atentarem contra as suas vidas e das suas famílias, a troco de 500 mil quanzas para cada um. Afirmaram que tais indivíduos, repartidos em grupos fortemente armados, dirigiram-se, às três horas da manhã de quarta-feira, vinte e quatro, aos templos e às suas residências com o intuito de cumprirem a missão. Esclarecem que ficou evidente a intenção dos supostos marginais, pagos com dinheiro de sacrifício dos fiéis angolanos. Os referidos marginais fizeram-se transportar numa caravana de automóveis, incluindo uma viatura com a matrícula LD 87 a 25 GF, caracterizada da Record TV Angola, lê-se no documento. Garantem ainda que a caravana de supostos marginais era liderada por um pastor de nacionalidade brasileira. Essa ação surgiu em resposta ao facto de mais de 300 pastores angolanos terem ocupado os templos da referida igreja que se encontravam sob gestão de pastores de nacionalidades brasileira e moçambicana, nos dias 22 e 23 do corrente mês. Ao país os reformistas da Iurda afirmaram estar em pleno gozo de funções e dos direitos, pelo que, imbuídos de um espírito de fé e bravura, decidiram pôr fim a más práticas perpetradas pelo Bispo Anorilton Gonçalves, nomeadamente o racismo, arrogância, abuso de poder e de confiança. De acordo com os aludidos pastores, após tais acontecimentos foram surpreendidos com uma campanha de desinformação e disseminação de mentiras, fazendo crer que os ex-pastores e os ex-obreiros foram os protagonistas dos referidos atos, desencadeada pelo Bispo acima mencionado. A ala brasileira da Iurda, por seu turno, num comunicado tornado público, acusou a Polícia Nacional de estar inerte e nada fazer para repor o que descreve como legalidade. Eles negam que a igreja esteja sendo liderada por duas alas, uma ala angolana ou uma ala brasileira, afirmando que a mesma é uma instituição mundial, dirigida pelo Espírito de Deus e com o Conselho de Direção constituído legalmente. Descrevem os atos praticados pelos seus antigos fiéis colaboradoras de atos criminosos, beirando ao terrorismo, além da inércia de algumas autoridades competentes. O seu líder e fundador de Irmacedo afirmou, numa videoconferência transmitida por um dos canais da igreja, que os pastores angolanos que se rebelaram contra a sua liderança estão amaldiçoados e vão descer à sepultura mais cedo do que possam imaginar. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, então se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Se você não sabia, até saber a partir de nós, então é notícia. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, ok, maniga? É tu, Mujeto, é tu, Muelen. Até o próximo vídeo, ok?